E aí pessoal, esse aqui é o tecido que eu uso pra fazer as peneiras, tá? Pra corar tinta, o prime, que é o chifon. Ele é um metro e meio de largura. Aí está. Aqui vai dar pra fazer uns 200 peneiras ou até mais. Vou colocar esse tecido aqui na boca. Na boca aqui da tampa, onde fica a tampa, eu vou recortar aqui, ó. Eu vou botar o tecido e vou fechar, tá? Aí quando eu quiser trocar, abaixa, abri aqui. Aqui é só colocar aqui agora. Beleza? Eu vou poder catalisar o prime, a tinta poliéster e o verniz. Eu tenho que fazer três, um pra cada produto, tá pessoal? E aí pessoal, agora eu vou fazer a catálise, tá? Vou utilizar essa peneira aqui que eu mesmo fiz. Tem um videozinho lá no Instagram que eu vou dar deixando aqui pra vocês. Esse aqui é o recipiente do catalisador, tá? Aqui é a tampa dele. Eu fiz um corte e coloquei um tecido. Esse tecido aqui, ó, é o chifon. Você pode encontrar também outro tecido muito próximo como esse, muito parecido com esse. O outro é a organza. Esse daqui é um chifon. O chifon é um pouquinho mais largo, é mais barato, mais em conta. E o organza é um pouquinho mais caro. Mas os dois fazem a mesma utilidade. Eu utilizo aqui, ó, pra fazer tanto pra coar tinta, como também pro prime, tá? Foca mais no... Isso. Depois é só trocar o tecido. Eu fico cortando ele em vários pedaços. Colocando, tá? Então pessoal, espero que tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou, não esquece aí de se inscrever aqui no canal. Deixa o like. Comenta o que você achou dessa ideia. E outra coisa, pessoal. Lembrando, essa aqui é uma peneira descartável, tá? Mas também você pode comprar ela de alumínio ou de ferro, tá? Ela também tem pra vender as casas de tinta. E você somente desconecta, né? Tem uma indição dividida em duas partes. E você só troca o tecido, tá certo? Então espero que tenha ajudado vocês com essa videoaula. Um abraço. Até o próximo vídeo.